Música Graças a Deus, irmãos. Prazer estar aqui, agradeço o pastor Josué, o William, que eu pude conhecer da outra vez que eu vim até aqui. É um prazer enorme estar com os irmãos. O pastor me deu uma missão sobre pregar sobre justificação, que nós estamos aí no mês da reforma protestante. E eu quero pregar o verso que Deus usou pra aquecer o coração de Lutero e poder começar a mover a reforma protestante. Lá em Romanos 1, se você puder abrir, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Diz assim a Santa Escritura. Quando eu estava morando em Marília ainda, eu tinha um pastor amigo que ele conseguiu pagar uma boa escola pro filho dele pra poder estudar. Só que eu me recordo que ele tinha um carro simples e levava o filho, era uma boa escola, sabe uma escola mais chique também? Mais cara. E o filho dizia assim pra ele, pai, para o carro uma rua antes, porque eu não quero que os amigos da escola vejam o carro do senhor. E o pai parava. Eu não pararia, mas o pai parava. E ele ia até lá. E aí ele ia pra escola e ninguém nunca via o pai simples pagando ali ou mostrando o pai, a simplicidade do pai, naquela escola melhor. Eu sei que essa história, ela é absurda pra gente. Mas quantas vezes isso não acontece conosco? Quantas vezes alguém não quer que nós nos envergonhemos e nos envergonhemos daquilo de que nós deveríamos nos alegrar. Eu lembro também que uma vez, trabalhando numa firma, meu pai chegou pra... Eu namorava minha esposa. Meu pai chegou pra me levar um café da tarde, que de lá eu já ia direto pra escola estudar. E eu tenho o costume até hoje de beijar meu pai no rosto. E quando eu o beijei, os piões da firma começaram a tirar sarro de mim. E depois deles tiraram em bastante sarro, um deles levantou com lágrima nos olhos, me abraçou e falou, eu queria ter um pai pra poder abraçar e beijar. O que eu quero dizer com essas duas histórias? Que talvez você possa ir por isso. E aqui o texto está dizendo, só que tem tudo a ver com o texto, o texto está dizendo que alguém queria colocar uma vergonha em Paulo e nos romanos pelo evangelho. E olha o mundo que nós estamos vivendo, que quer a cada dia nos envergonhar, por quê? Porque cremos. Então essa é a mensagem da reforma e desse texto pra nós, né? Não se envergonha no evangelho, nós vamos dividir isso em algumas partes, porque ele é o poder de Deus, porque ele revela a justiça de Deus, e porque a graça é maior, porque ele é somente pela fé. Então o verso 16, ele diz, eu não, pois eu não me envergonho no evangelho. Ele tinha falado no 15 que ele estava pronto pra anunciar o evangelho. Qual o evangelho? O evangelho de Deus, mas que ele não se envergonhava, apesar de todos quererem que Paulo se envergonhasse. O sistema que nós vivemos, irmão, é o sistema que quer envergonhar os nossos filhos, as nossas esposas por serem cristãos, aos maridos por serem crentes. É mais ou menos que se nós abrirmos a boca, e naquela época já queriam fazer isso. Não, não fala nada porque você é crente, vai ter sua fé lá na sua casa. E Paulo está dizendo o seguinte, por mais que querem criar maneiras de me envergonhar, eu não me envergonho do evangelho. Matthew Henry dizia o seguinte, duas coisas caracterizam um cristão, que ele não se envergonha no evangelho, e ele nunca é uma vergonha pro evangelho também. nem tinha vergonha, e nem era uma vergonha pro evangelho. Era um exemplo. Mas, irmãos, nós sabemos, e você sabe disso, que desde aquela época e hoje é assim, que a pregação genuína do evangelho, ela gera, ou as pessoas abraçam, ou as pessoas repudiam. Para as pessoas tratarem o evangelho, mais ou menos, ah, é legal, nós temos que tirar a base dele mesmo, e trazer ele uma coisa light, que não é a nossa intenção. Porque o verdadeiro evangelho, ou abraça, ou repudia. Quando Paulo pregava, você pode ver, alguns criam, alguns pensavam, vamos ouvir ele um pouco mais, e outros, o ridicularizavam. Porque o evangelho traz isso. Ou alguém é, ganho pelo evangelho, pela verdade, alguém repudia a verdade. E dentro disso ainda, ele não se envergonhava do evangelho, e ele diz, por que ele não se envergonhava do evangelho? Porque é o poder de Deus. E falar de poder de Deus naquela época, era o seguinte, Roma, para quem ele escreveu, apesar de não ter sido ele que plantou essa igreja, Roma era o quê? A força da época. Roma, eles tinham poderio, todos tinham medo deles, eles achavam, que eles podiam dominar o mundo, e foram crescendo, mesmo pós Paulo, e o império romano se tornando, maior e maior, aqui quando o Paulo fala isso, o império romano estava, em toda a sua potência, não estava em declínio ainda. E quando ele diz, que o evangelho é o poder de Deus, ele está dizendo o seguinte, vocês acham que Roma é poder? Roma não é o poder. Roma conquista pela força, subjulgando, mas Roma nunca sabe, se as pessoas o amam. Porque você sabe, quando um império conquista o outro, ele nunca sabe, quem está vindo porque gostou do império, ou quem está vindo com medo de morrer. Porque o império pode fazer o seguinte, o império, ele pode derrotar nações, ele pode subjulgar nações, ele pode prender os que discordam, só que ele não pode mudar o interior do homem. Ele não pode mudar as afeições, a vontade, ele não pode, o império pela força, não pode fazer a pessoa amar aquele império. Mas o reino de Deus é poder, o evangelho. Ele não simplesmente obriga as pessoas a crerem em algo, o poder de Deus transforma as pessoas por dentro. Por isso que ela é poder. Por isso que o evangelho, ele nunca será uma conquista política. Por mais que nós podamos nos envolver como política, o evangelho nunca será uma força humana. Porque o evangelho, ele transforma por dentro, meu irmão. Ele muda a sua afeição, ele põe teu coração e teus olhos em algo que você não tinha antes. Você tem vergonha do pecado, o qual alguns dias você se orgulhava dele. Esse é o poder de Deus para salvar. E Paulo diz, isso, como que eu posso ter vergonha de algo tão grande? Que não subjuga as pessoas, mas as transforma. Não vem pela força humana, não vem pela ameaça, não vem assim. Nós não queremos, irmão, um Brasil cristão na marra. Chegar com os tanques e falar, agora todo mundo é crente. Porque nós sabemos bem, irmão, que o evangelho, ele é transformador por dentro. E se a pessoa não for transformada por dentro, o resto não adianta de nada. Porque nós temos uma decadência no evangelicalismo brasileiro, hoje. Qual o motivo? O motivo que foi tanta concessão para as pessoas se tornarem crentes, que nós nem sabemos quem é crente e quem não é. Porque se perdeu com ele, ele é o poder que transforma. Não, ele precisa ser melhorado, ele precisa ser, é, dar uma nova cara, uma nova roupagem para as pessoas aceitarem. Mas pela graça de Deus, irmãos, nós estamos vendo ressurgir igrejas como essa em nosso país. Que acreditam simplesmente que não é mudando o evangelho, e que o evangelho genuíno é o poder de Deus para salvar. Continua sendo a mesma verdade eterna. Essa é a verdade do evangelho. Ele não precisa fazer nada pela força. Havia um homem chamado Aldrich Ames, ele foi criado nos Estados Unidos, estudado nos Estados Unidos, se tornou doutor nos Estados Unidos, e na Guerra Fria, ali em Estados Unidos e Rússia, ele traiu, foram descobrir já no final, que ele era um traidor, ele entregava tudo para a Rússia. Uma das pessoas, um agente duplo, recebia dinheiro do governo americano, mas traiu por mais dinheiro o governo russo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o governo americano pode dar estudo para ele, pode dar dinheiro para ele, pode dar títulos para ele, mas não podia mudar o interior dele. Você entende? Nenhum poder humano pode mudar o interior das pessoas. Então, de verdade mesmo, só existe um poder no mundo, que é o poder de Deus que se revela no evangelho. Porque ele transforma o interior humano. O problema é que hoje nós queremos que as pessoas mudem, nós queremos redenção na educação. Não, se todo mundo for bem educado, não haverá mais problema nenhum nesse mundo. é só olhar para a Europa. Muito mais educados que nós e cheios de problemas. Porque o que fez em algum momento a Europa diferente foi o poder do evangelho, meu irmão. Foi quando Deus varreu a Inglaterra várias vezes com o avivamento dele, com o poder da palavra. Esse é o único poder que nós temos. A humanidade está perdida. Eu e você estávamos perdidos, completamente perdidos, depravados completamente. e o poder de Deus veio e não simplesmente disse para nós mude, melhore, se torne alguém melhor, seja o melhor de si. Não foi isso que o evangelho foi. O evangelho veio e nos transformou. Aquilo que era impossível para nós. E assim ele continua sendo. Essa é a diferença do verdadeiro evangelho para qualquer religião. Toda religião vai dizer que o homem é bom. e que ele precisa de apoio. O problema dele está na sociedade, na classe social dele, na educação. O evangelho costuma dizer que ele tem uma má notícia para começar e uma boa notícia para terminar. A má notícia é o seguinte, você é mau. caído. Eu sou. Qual que é a boa notícia, pastor? A boa notícia é que Deus salva os pecadores. Ele salva os maus. Ele transforma o mal. Pelo quê? Pelo poder de Deus. Efésios 1,19 vai dizer que ele fez isso pela suprema grandeza do seu poder. Olha o poder que foi envolvido para nos salvar. Nós estávamos, como diz Efésios 2, completamente mortos. Como trazer um morto à vida só pela suprema grandeza do evangelho. Suprema grandeza do poder de Deus. Que se revela onde? No poder do evangelho. É isso que transformou sua vida. Você não foi ganho intelectualmente. Essa é a grande notícia. Você sabe que quando se lê aqui, e está no texto, que o evangelho é o poder de Deus para salvar. Alguns transformam o evangelho em uma religião de poder, mas não do poder que o texto está dizendo. É poder de manifestações estranhas. É poder para você se tornar rico, não é verdade? É o poder da prosperidade. O evangelho é o poder, você é poderoso, você vai se tornar alguém grandioso famoso. Isso é deturpação completa do evangelho. Não é isso que o texto está dizendo. Ele é uma religião, nós cremos no evangelho de poder, sim, mas não nessa religião de poder, que é simplesmente as pessoas ascenderem socialmente, crescerem financeiramente, ou qualquer outra coisa assim. Não é esse. Não é desse poder que ele está falando. É um poder muito maior, irmão. porque um bom emprego ou se você começar um negócio e der certo, você pode melhorar financeiramente. Mas não é desse poder que está falando. Que melhora a nossa questão financeira. Mas é o poder transformador. Que te transforma. Essa é a manifestação. O poder de Deus não é um carro do ano. Não é simplesmente a cura de uma doença. não é um poder de caras sociais. Mas é o poder que transforma o homem por dentro. Que faz aqueles que achavam como Paulo que perseguiu o evangelho, que zombava do evangelho, talvez você foi esse algum dia. Simplesmente um dia, você nem sabe como é que foi. Você não tem nem como explicar muitas vezes simplesmente eu crio. Fui atraído por esse evangelho e fui transformado. Eu fui criado na igreja batista tradicional. Que se chamava tradicional nos anos 90. A igreja mudou para um outro estilo. Então o que era ser crente quando eu era criança? Como é que eu era ensinado? Para mim ser crente era ser membro da igreja. O dia que eu fui lá e declarei a opção de fé eu sou crente, estou salvo. Ninguém me ensinou as implicações que isso trazia. Eu achava que o evangelho era uma questão de aderir ao pensamento. Ah, Jesus é bom. Eu era naquela época que vocês diziam o seguinte Jesus precisa de você Jesus quer te salvar deixa ele entrar no seu coraçãozinho e eu falei ah, vou deixar ué. Por quê? Porque tinham diminuído o evangelho. Tinham diminuído o evangelho não o que o texto está dizendo que ele é um poder de Deus, não. Que ele talvez é um pedido de Deus. O evangelho tinha se tornado uma chegava a dizer assim quando eu era adolescente. Você já tentou tanta coisa na vida? Dá uma chance para Deus. Tinha diminuído o evangelho a uma coisa assim ah, você tentou isso, tentou aquilo ah, vamos mais uma vez ué. Ninguém nunca tinha dito a mim que o evangelho era o poder de Deus. O dia que eu me converti de fato não foi simplesmente porque eu aderi a um pensamento é porque meu coração foi aquecido de um jeito que eu não tinha eu não conseguia compreender aquilo que o Jonathan trazendo hoje se chama de afeições foram transformadas. Eu simplesmente via Cristo como talvez com todo respeito um católico via uma imagem mas um dia ele se tornou meu senhor. Eu comecei um dia pelo menos poder ver um pouco mais da beleza de Cristo ele não era como alguns diziam simplesmente um melhor amigo alguém pra me dar uma força na minha vida alguém que eu aderia não era o meu senhor e salvador agora. Esse é o poder de Deus pra salvar. É desse poder que Paulo nunca se envergonhou esse evangelho que diminui o evangelho desse ele teria vergonha que diz ó dá uma chance pra Jesus desse Paulo teria vergonha mas o evangelho genuíno que chega em Roma e transforma as pessoas em Roma desse ele fala desse jamais eu vou ter vergonha porque ele se transforma as pessoas ele se muda as pessoas por dentro e eu te pergunto meu irmão você compreende isso que nada pode mudar você a no seu poder de Deus que se revela no evangelho quantas vezes nós ainda temos a mente antiga e queremos ser com todo respeito quem pensa assim mas está errado eu quero ser uma melhor versão de mim já viu essas coisas essas frases de facebook ai eu quero não quero ser a melhor versão de mim a melhor versão de mim é ruim demais é de um homem depravado eu quero ser transformado pelo poder do evangelho eu quero crescer em santificação mas quem pode me levar a crescer o poder que se revela somente no evangelho por que que você por que que de fato você se tornou cristão se de fato você o é se aderiu você tentou mais uma coisa na vida ou você foi atraído e reconhece que se não fosse o poder de Deus te atraindo você estaria perdido até hoje se você é daquele que ainda tenta se auto transformar numa auto ajuda você está gastando seu tempo você está tentando seguir a Cristo pelas suas forças e em algum momento você vai se tornar um hipócrita que só faz para os outros porque em tudo mesmo pós conversão nós dependemos do poder de Deus ainda te pergunto mais ainda qual o poder você espera do evangelho um poder de estado que nós vamos obrigar as pessoas a ser crente um poder que altera a vida financeira que dá uma melhoradinha nos casamentos quem é pastor sabe o que a gente passa tem pessoas que chegam à igreja e falam não, não eu não quero muito o evangelho eu queria que vocês me deram uns conselhos para o meu casamento dar uma melhorada não é verdade? eu queria a melhoradinha no casamento não entendeu ainda o evangelho o evangelho acaba mudando a maneira do nosso casamento lógico que muda mas porque nós fomos tocados pelo evangelho e não simplesmente que alguém veio e te deu sete passos para um casamento melhor olha esses dias eu fui uma das questões mais consumidas por crentes em livro sei que não é por nós aqui mas pelos ditos cristãos é sobre casamento já já deu uma olhada nas prateleiras de livraria evangélica o que tem sobre casamento é pouca coisa boa não é? é mude o seu marido até sexta qualquer mulher que é casada há mais de um ano sabe que isso é mentira é dez anos vou parar de pôr a toalha molhada em cima da cama é só o poder de Deus alguém me enviou uma mensagem no Instagram pastor eu não sei o que eu faço meu marido não é crente e ele dá muito trabalho qual que eu concedo para ele melhorar eu falei não posso dar conselho para ele melhorar ore muito e pregue o evangelho para ele o que ele precisa é o poder de Deus que salva que transforma aí sim vai mudar os nossos casamentos a criação dos filhos vai mas é porque nós fomos transformados e aí vai a grande pergunta você quer que você quer ser melhorado você quer que pessoas melhorem ou você quer ser salvo e que as pessoas sejam salvas muitas vezes as pessoas falam assim dos filhos eu queria que ele melhorasse um pouco se ele conhecesse Jesus ele dava uma melhoradinha não é disso que nós estamos falando estou falando de algo muito superior a isso isso é o que ele diz aqui no verso 16 é o poder de Deus mas ele é o poder de Deus para quem? para quem crê é toda quem crê e está implícito que alguns não vão crer por culpa deles mesmo vão zombar do evangelho você sabe o que é isso as pessoas que simplesmente zombam do evangelho zombam do poder do evangelho e ele diz o primeiro do judeu e também do grego é que o primeiro do judeu é porque foi para o judeu o primeiro mesmo no antigo testamento esse é o único motivo não é que o judeu hoje é uma classe superior como alguns imaginam nós irmão você nós somos o povo de Deus ainda é uma parcela evangélica que acha que o povo de Deus mesmo mesmo é os judeus e bom seria ser judeu mas já que não deu vamos ser um judeu de segunda classe um crente não isso é um erro grosseiro lá é só ler Efésios 2 que isso se se explica Efésios 2 vai dizer claramente que de dois povos fez um só uma humanidade só um povo só a barreira de separação foi derrubada mas ainda o verso 17 que foi aquilo que tocou muito a vida de Martinho Lutero e tem que nos tocar sempre diz que visto que a justiça de Deus se revela no evangelho Lutero quando leu isso ele diz no livro dele que ele entendeu errado primeiro ele falou calma aí Deus é muito justo e se no evangelho ele revela a justiça não vai sobrar ninguém está todo mundo perdido nós somos falhos e o evangelho se revela a justiça ele não tinha entendido que tipo de justiça como era a justiça e isso martirizava destruía Lutero fazia mal até para a mente dele talvez eu e você muitas vezes entendemos não só esse verso mas quantas outras passagens da Bíblia errada não é verdade? achando que na realidade era um evangelho de obras de fazer que dependia de nós é mais ou menos Jesus morreu na cruz agora é com vocês não era uma questão de aqui não é uma questão de retidão moral aqui não é uma questão de moralismo porque o cristianismo não é moralismo cristianismo não é falar para alguém olha é muda sua maneira de ser eu não sei se vocês eu gosto de dar esse exemplo pelo menos eu ensino meus filhos sobre isso com essa passagem lembra a passagem de Mephibosete com Davi? ele tinha ali uma deficiência as pernas o que é o discipulado não o discipulado bíblico o discipulado hoje estou falando do discipulado hoje não o discipulado bíblico discipulado hoje ou qualquer coisa parecida com isso é mais ou menos assim é pegar Mephibosete alguém que tem uma um problema físico e dizia assim estica suas pernas e anda vamos você consegue vamos lá é isso que alguns querem fazer com o evangelho vai lá eu vou te discipular faz isso, isso, isso aí semana que vem faz isso, isso, isso faz isso, isso, isso é dizer para Mephibosete o tempo inteiro pronto pode o evangelho não é isso tanto que quando Davi ia comer com ele sentava numa mesa onde as pernas não eram vistas o poder do evangelho é que ele deu o poder para transformar as nossas pernas e não que nós aprendemos por si esticar e andar nós éramos como Mephibosete deficientes não andávamos o nosso caminhar era um passo para frente e caía e não adianta um discipulado sem conversão eu digo isso porque eu pastorei numa igreja em outro modelo e o discipulado era assim era discipulado não-crente era ficar dizendo o tempo inteiro para o não-crente faz isso faz aquilo faz aquilo e aí o que acontece você solta a pessoa ela volta para o pecado e você acha que o que? não, a culpa é do meu discipulado eu estou discipulando direito eu tenho que melhorar por quê? porque é um evangelho de obras depende de mim depende da minha performance mas não é disso que está se falando não é dessa moral que está se falando o que está se dizendo aqui é que a justiça de Deus se revela no evangelho é que nós sendo pecadores jamais poderíamos nos tornar justos por nós mesmos poderíamos pagar a conta que devíamos poderíamos nos auto transformar então Deus isso vai ficar claro ele começa dizendo aqui vai ficar claro lá em Romanos 8 no livro de Romanos Deus não poupou o filho entregou o seu filho o filho teve uma vida perfeita muitos méritos méritos que sobram para todos e aí ele pega a justiça de Cristo imputa a nós o que que é imputar pastor? a palavra difícil é essa imputar é o seguinte você não tinha direito mas pelo mérito de outro pelo direito de outro na cota dele o nosso pecado de 2 Coríntios 5,21 passou para Cristo e a sua justiça foi imputada a nós nós não nos tornamos justos no sentido que ficamos imperfeitos mas a justiça dele foi colocada sobre nós Deus nos vê através dessa justiça é assim que fomos salvos irmãos é assim que no evangelho se revela a justiça de Deus o evangelho está dizendo o seguinte alguém pagou o preço alguém foi completamente justo sem o pecado esse é o evangelho não foi você não foi o Darcio porque jamais conseguiríamos a maior heresia irmão que existe é salvação por obras porque até agora crente até nossas boas obras não são tão boas obras assim vamos falar a verdade é ele que que recebe pela sua graça as nossas obras é aí que se revela a justiça e qual justiça? a justiça que salva pecador o evangelho não é para uma classe social não é para um povo intelectualizado não é para o pobre não é para o rico é para aquele que crê e aquele que crê é salvo pelo poder de Deus é isso Jesus cumpriu toda a lei toda a justiça teve todas as boas obras todo o mérito suportou a penalidade da lei e agora aquele que nele crê é justificado pelo poder de Deus os méritos de Cristo são imputados ninguém vai para o céu pelo currículo irmão nós só vamos no céu por causa de Cristo há um puritano Thomas Watson que diz assim que no chão do céu desculpa só no chão do inferno vai estar escrito assim cheguei aqui pelos meus esforços no chão do céu vai estar escrito cheguei aqui por causa de Cristo Cristo nos salvou Cristo vai nos sustentar e Cristo nos levará até a eternidade começou em Cristo Efésios 2 diz assim você era pecador morto nos seus delitos e pecados estava perdido Efésios 2 1, 2 e 3 verso 4 mas Deus ele deixa claro foi decisão divina foi ato divino não foi mais o homem percebeu onde estava mas Deus isso que se revela a justiça do evangelho isso se revela no evangelho a justiça de Deus ele foi atrás do homem se não fosse isso irmão viveríamos ainda para nós para os nossos pecados teríamos orgulho disso a justiça do homem não pode alcançar nada é imperfeita é insuficiente mas a justiça de Cristo se revela no evangelho aquilo que era impossível ao homem se tornou possível para Deus porque ele resolveu salvar pecadores como diz o romanos é o Deus que justifica o ímpio essa é a boa notícia do evangelho ele salva gente pecadora quando o sacrifício de Cristo foi aceito é porque ele tinha os méritos para pagar a conta de todos aqueles que crescem nele nós não somos católicos irmão que achamos que sobrou os méritos do santo tal do outro ali que fez um pouquinho a mais não o cristianismo é de um homem só todo mérito vem de Cristo você não tinha mérito antes de ser salvo e você não tem mérito agora para ser salvo como eu falei toda religião quer dizer que o homem é bom o homem é bom precisa de ajuda simplesmente e o evangelho deturpado obviamente entrou nessa e o homem quer ouvir o que é isso o que as pessoas mais gostam de ouvir fala para mim você é bom só precisa de um apoio ou você não você é um pecador perdido sem chance ou as pessoas vão ser salvas pela verdade ou elas vão perecer ninguém pode ser salvo pela mentira as pessoas só podem ser salvas pela verdade o evangelho não pode ser alterado para que as pessoas venham a aderir esse é o problema ah pastor há 40 não sei se é essa do IBGE mas 40 milhões de evangélicos no Brasil não tem isso é mentira há um monte de crente nominal que aderiu ao pensamento não estou falando que todos os outros que creem diferente de nós não são salvos não é isso que eu estou dizendo mas há uma quantidade enorme de gente que não conhece o Senhor que lá na pesquisa do IBGE diz que é crente mas não sabe nada não crê em nada crê nele mesmo então essa é a verdade do evangelho é a justiça de Deus que se revela ela vem no evangelho de que você estava impossibilitado todos nós somos aquele aleijado no tanque de Betesda entende se o Senhor não viesse carregar essa gente nós estaríamos lá no tanque de Betesda até hoje e a reforma acontece e lógico pelo poder de Deus não pelo poder de Lutero mas quando Lutero entende isso tanto que o pilar da reforma é somente a fé fomos justificados pela fé algumas pessoas e isso destruiu muito a realidade no Brasil não não interessa a doutrina vamos só falar de Jesus não há como falar de Jesus sem falar de justificação nós somos feitos em Cristo justos inocentes pelo poder dele sem mérito nenhum nosso agora muitas pessoas não querem o evangelho só pela fé porque ataca a nossa justiça própria eu quero falar de mim eu quero falar das minhas conquistas de como eu melhorei o evangelho nunca foi sobre nós meu irmão o evangelho é sobre Cristo salvando gente pecadora é ele se revelando é ele se dando aos pecadores e esse assunto não é periférico como alguns imaginam não é algo pequeno é o centro do evangelho a justiça é uma parte central do evangelho não é secundária não como alguns imaginam e aí eu te lanço mais algumas perguntas você acha que hoje você merece ser salvo ainda porque o crente genuíno dizia Martin Lloyd Jones é o que tem a plena consciência que se Deus mandasse ele hoje para o inferno Deus estava sendo justo que a salvação é pela graça que pregar o evangelho aqui para vocês irmãos é muita graça de Deus que nós pecadores fomos transformados pelo evangelho e podemos levar a mensagem do evangelho se você é abençoado e você é muito abençoado por que você é abençoado pelos seus méritos você merece ser abençoado ah eu sou reformado eu mereço umas bênçãos a mais não merecemos nada tudo que temos temos pela graça a esposa que eu tenho os filhos que eu tenho a minha filha está aqui 17 anos mas eu tenho um menino de 13 ela tem 16 eu acho acho que eu errei a idade eu vi ela olhando para a mãe eu acho que eu falhei nessa parte já estou contando do ano que vem cresce muito rápido o menino que eu acho que é de 13 então já vou falar assim e as duas gêmeas de 3 anos tudo que eu tenho é a esposa os filhos eu não mereço nada disso meu irmão sabe qual é o problema dos crentes hoje qualquer bênção é o que você conta ao crente e fala assim ah irmão você merece eu gosto muito de um livro que o o auxiliar de John Stott um jovem ficou com ele por 6 anos sendo o auxiliar dele lá na igreja das almas em Londres ele falou que assim era um combinado todo dia às 11 horas da manhã tinha que levar um café para o Stott que das 11 ao meio dia ele respondia e-mail ele falou que toda vez que ele colocava o café lá ele falou que começou assim o primeiro dia quando punha o café lá o Stott dizia assim eu não mereço eu não mereço esse café aí segundo dia Stott dizia eu não mereço então ele pensou assim esse cara deve fazer isso para me impressionar os primeiros dias um mês depois punha o café lá quando diz Stott ele falava eu não mereço esse café falou que depois de 3 meses que já tinha um pouco de afinidade ele colocou lá ele falou eu não mereço como não merece o café você é um pastor conhecido autor de um monte de livros dá os livros de graça por que não merece o café por que o senhor fala isso todo dia ele falou porque o dia que eu achar que eu mereço um café eu vou começar a achar que eu mereço outras coisas até o café que eu bebo é graça é graça de Deus alguém fazer é graça de Deus alguém trazer é graça de Deus ter uma caneca quando eu li isso sobre auxiliar de Deus eu falei é por aí nós começamos a achar que eu não mereço a salvação mas tem umas coisinhas aí que eu mereço tudo é pela graça tudo que temos é graça nós somos salvos porque cremos em Cristo esse é o único motivo e ainda só cremos nele porque ele nos atraiu então qual que é o motivo de um orgulho não tem aquele orgulho humano soberbo eu estou dizendo não aquela alegria essa alegria nós temos temos sido escolhidos para servi-lo e te pergunto mais ainda irmão Cristo te salvou ou Cristo te ajudou? Cristo te transformou? ou como a heresia coach quer dizer Cristo te deu um up te deu uma melhorada há mais ou menos três anos atrás eu fui pregar numa igreja interior de São Paulo e aconteceu muito foi mais ou menos o seguinte o pregador antes de mim era um coach eu não sabia eu sabia mas não sabia que ia ser tão ruim e ele falou aquelas coisas você pode tudo você consegue tudo você faz tudo e eu sentado ali falando meu Deus do céu eu vou ter que pregar depois disso o pregador me conhecia mais ou menos ele desceu e falou assim pra mim essa é a parte que eu não gostei você não vai desfalar o que eu falei lá em cima não né e aí eu com o meu jeito simpático disse pra ele você pregou o evangelho? se você pregou o evangelho ninguém pode se falar agora se você não pregou o evangelho pode ser que eu desminta você aí eu subi e disse o seguinte quantos aqui podem tudo? era uma igreja meio pentecostal eu quantos aqui vão conquistar? quantos não sei o que? mas quando eu tava lá em cima irmão o povo tava quase jogando as cadeiras pra cima falei isso é mentira isso não é o evangelho isso é estar em Adão achar que consegue quem tá em Cristo não é consigo é que ele conquistou tudo por mim e nós nos reunimos pra falar do carro e nem da promoção do emprego nós nos reunimos pra falar da glória desse Cristo entende? esse é o poder de Deus que se revela na justiça do evangelho que nós não venhamos aqui falar de nós não é sobre nós é sobre o Deus salvador que ainda continua salvando pecadores irmão eu tenho uma alegria enorme de estar aqui reunido com vocês nunca conheci a maioria de vocês mas vocês foram salvos pelo poder esse poder que vem lá que Paulo pregou sobre ele que Lutero pregou sobre ele que Agostinho pregou sobre ele que Espúrgão pregava sobre ele nós estamos aqui falando do mesmo poder ele continua salvando os pecadores e nós vamos passar se Jesus não voltar nós vamos morrer e esse evangelho vai continuar salvando os pecadores a justiça de Deus vai continuar se revelando nesse evangelho poderoso por fim ele diz assim de fé em fé como está escrito o justo viverá pela fé lógico que a gente não tem fé na fé a gente não fica aqui falando oh que fé linda não é uma fé linda é um Cristo lindo não é uma fé forte é um Cristo forte cuidado irmão porque tem tem igrejas que na realidade ela acaba adorando mais a fé do que a Cristo é cada um falando da sua fé já viu alguém dando testemunho de outra pessoa aquela pessoa tem dificuldade mas ela tem uma fé tão linda eu não admiro fé eu admiro Cristo primeiro porque a fé que eu tenho foi ele que me deu e a fé que eu tenho vamos ser sinceros é pouca às vezes você não fica em dúvida não é que a fé é pouca é porque a nossa carnalidade as nossas dificuldades então até a fé que temos foi ele que nos deu então é é tudo mas aqui está dizendo que é somente pela fé que era uma das solas da reforma sola feed por que meus irmãos porque não antes da reforma nós vivíamos um momento tenebroso lógico que sempre teve aqueles que criam corretamente mas que as pessoas achavam que a salvação era pelas obras como eu vou falar para você irmão eu não sei pelo menos no meio que eu vivi 70, 80% dos crentes que eu conhecia cria sim salvação pelas obras eles falam que é pela graça mas não era era pelas obras e aqui Lutero aprendeu foi uma explosão na reforma e tem que ser uma explosão dentro de nós também meu irmão de aquecer o nosso coração que a salvação é somente pela fé quando nós cremos em Deus quando nós cremos na obra substitutiva de Cristo nós somos salvos e o evangelho começa pela fé continua pela fé e vai até o final pela fé a obra de Tiago sim Deus nos salvou mas porque ele nos salvou nós vamos ter boas obras mas não para ser salvo ninguém nunca foi salvo pelas obras e nunca será salvo pelas obras para que ninguém se glorie mesmo não tendo obra a gente quer se gloriar a gente sempre quer uma casquinha para nós o problema não é quem crê simplesmente que a salvação é o problema mas é 100% pelas obras mas é também quem crê que 99% é Deus mas tem aquele 1% que é nosso não um pouquinho um negocinho fui eu então não é somente pela fé você tem uma partezinha que foi a sua força você entra no evangelho pela fé Paulo estava dizendo para os romanos mas você vai continuar pela fé você vai viver pela fé é tudo através de Cristo até aquilo que você aprende a fazer é pela capacidade de Cristo nós pregamos dirigimos igreja ajudamos os irmãos não é porque somos bons não é porque Deus nos capacita o nosso casamento ele é transformado pela fé é nós nos tornamos melhores maridos com vida de oração e crendo na transformação do Espírito Santo essa é a verdade do evangelho e eu te falo irmão o evangelho o evangelho que é somente pela fé o evangelho onde a justiça é nos dada a pecadores o evangelho que é poder de Deus porque nós envergonhamos disso minha filha em Marília nós conseguimos uma boa escola para ela mas era uma escola de uma classe social para nós bolsa depois eu vendi o carro para ela continuar estudando pegamos um carro bem simples só para levar uma alegria com a Amanda ela nunca fez como o outro garoto do começo da minha história o pai para o carro duas ruas porque eu ia levar ela na escola passou do William era tudo carro chique eram as picapes o nosso carro que às vezes quebrava na frente na escola o pai o senhor já está aí não é que quebrou desde a hora que eu vim te trazer e eu já fiquei para te levar mas ela reconheceu o esforço e via que não tinha por que se envergonhar daquele que estava se esforçando para fazer algo você entende meu irmão que não há por que nenhum motivo de de vergonha e você tem que ensinar isso aos seus filhos porque a escola vai querer dizer que ele é doido que ele veio de uma família de gente tapada ultrapassada por crer em Cristo é isso que o mundo está preparando que os seus filhos vão estar tem que ser preparados para encontrar na empresa na escola na faculdade todos vão querer zombar agora qual evangelho ele conhece o evangelho que dá uma ajudinha o evangelho coach ou o evangelho que é o poder de Deus para salvar se o evangelho que ele conheceu é o poder de Deus para salvar ele vai até em alguns momentos passar na cabeça de ter vergonha mas depois ele vai ajustar o caminho dele ele vai acertar o caminho dele e é isso que nós temos que ter em mente nós somos justificados pela fé Romano 5.1 é a continuação desse texto aqui nós temos paz para com Deus paz a ira de Deus não está mais sobre nós e eu termino fazendo algumas aplicações gerais para vocês irmão você ainda fica muito atemorizado pelo pecado eu sei que nós pecamos mas como nós reagimos ao pecado como vencer o pecado vamos falar melhor irmão o pecado obviamente foi tirado a culpa a força e só no porvir vai ser tirada a presença mas nós podemos dia a dia vencer o pecado aqui como? pela fé meu irmão se apegue a Cristo a salvação é pela fé e a vitória é sobre o pecado continua sendo assim também segunda aplicação geral para nós irmão é que esse evangelho não pode ser um evangelho que nos faz só simplesmente vir à igreja e ouvir a mensagem ele é o poder de Deus para nós vivermos a semana toda ele é o poder de Deus para enfrentarmos toda e qualquer dificuldade eu quando a pandemia deu aquela diminuída eu escrevi uma carta aos meus filhos e à minha esposa e a minha carta o tema da minha carta era o seguinte se eu tivesse morrido de covid quais seriam minhas últimas palavras para vocês eu quero deixar claro para os meus filhos que nós não temos controle nenhum sobre a nossa vida e não é só de covid pode ser de outra coisa porque parece que só covid mata mas as pessoas continuam morrendo de outras coisas e ali fui dizendo para eles o que eu esperava deles para cada filho eu deixei a mensagem e eu dizia no final mas eu quero mesmo que você se apegue ao Senhor e tal porque nós temos que ter essa dimensão meus irmãos de que o poder de Deus a salvação é para nós enfrentarmos as dificuldades enfrentarmos o luto enfrentarmos a morte John Wesley tinha uma frase apesar de alguns defeitos John Wesley ele tinha uma frase que me impressiona muito ele dizia o seguinte o povo de Deus é o povo que morre bem é o povo que morre bem o verdadeiro cristão a família cristã você não vai ver desespero nos velórios você vai ver luto mas não desespero porque nós sabemos para onde nós estamos indo outra coisa terceiro estou encerrando aqui sobre aplicação não se envergonhe do evangelho de modo algum meu irmão proclame o evangelho aonde você estiver você é um mensageiro desse evangelho proclame na sua maneira de viver proclame como você trata sua esposa proclame como você trata seus filhos proclame pregando o evangelho proclame e por fim louve a Deus hoje domingo que vem cada culto cada dia da sua vida porque esse poder te salvou aonde nós estaríamos se não fosse esse poder perdidos mortos em nossos delitos e pecados louve ao Senhor porque Ele ainda salva pecadores estávamos indo para o inferno mas Ele nos salvou essa é a verdade sobre nós o inferno era certo e nós pecadores um dia conhecemos a Cristo e agora o céu é certo pra nós a salvação é certa nós cremos que a salvação não se perde a perseverança dos santos não é que nós confiamos em nós não, eu nunca vou negar o Senhor nunca vou falhar porque nós confiamos nele Ele vai me manter até aquele dia Ele vai me guiar até aquele dia é isso vamos orar pra encerrar que você possa orar sobre isso que você possa colocar sua vida diante do Senhor sobre um pouco disso que eu falei sobre o poder de Deus pra salvar sobre a justiça que se revela no Evangelho e que é de fé em fé feche seus olhos ora é o Senhor Pai nós oramos nessa manhã oramos porque somos gratos por esse Evangelho Pai genuíno e verdadeiro que salva pecadores que transforma o ímpio e santo o injusto injusto foi o poder que nos salvou que nos alterou que nos transformou que nos deu vida e uma vida em abundância nós te louvamos Senhor por esse Evangelho nós queremos ser agentes desse Evangelho pra levar esse Evangelho a todos nós queremos pregar o Evangelho Senhor e que teu Espírito faça obra no coração dos irmãos só que essa palavra pai eu oro que entre no coração dos meus irmãos pra que eles cresçam pra que ninguém aqui Senhor que nós possamos nos unir cada vez mais como igrejas batistas reformadas e não venhamos ter vergonha da nossa identidade possamos viver pra tua glória Senhor pregando o Evangelho genuíno pra que essa nação possa realmente ouvir as doutrinas da graça que o Senhor nos fortaleça que o Senhor nos dê graça que o Senhor abençoe muito a igreja batista reformada aqui de Francisco Morato Senhor que o Senhor nos abençoe no nome poderoso de Jesus amém e amém A CIDADE NO BRASIL